Eu darei início agora a apresentação do projeto intitulado avaliação das concentrações de hidrocarbonetos policíficos aromáticos ou HPAs associados a material particular atmosférico no município de Teixeira de Freitas. Como equipe executora tivemos eu, o Vicente Guilherme de Oliveira Jesus, a professora doutora Joana Maria da Conheira de Oliveira Santos Neves e a professora doutora Leila Oliveira Santos. Atualmente é muito notável que os centros urbanos e as cidades em desenvolvimento são acometidos por diversos tipos de contaminação ambiental, o que ocorre principalmente devido ao crescimento desordenado, a mautilização dos recursos naturais que acabam impactando diversos comportamentos ambientais, incluindo a atmosfera que sofre diversas consequências devido a essa dinâmica de vida dos centros urbanos e a gente pode citar atividades que degradam a atmosfera como, por exemplo, atividades industriais e intenso tráfego de veículos. Essas atividades citadas, elas ajetam diversos compostos na atmosfera que podem se comportar ali como poluentes do ar, gerando a poluição atmosférica, sendo que o Konama, ele considera o ar poluído quando há grande concentração de substâncias nocivas presentes na atmosfera, as quais elas sejam passíveis de gerar algum dano à saúde através desse ar impróprio. Nesse quesito, cabe a gente citar que os poluentes do ar mais perigosos à saúde são as menores partículas, tendo em vista que elas conseguem penetrar em profundidade os pulmões, onde a gente não tem mecanismos de defesa muito eficientes para poluentes muito pequenos. Então, aqui cabe a gente citar o material particular atmosférico fino, que corresponde a uma mistura complexa de poluentes do ar, que geralmente tem um tamanho menor que 2,5 micrômetros. E entre as substâncias que podem ser associadas a esse material particular atmosférico, os HPAs se enquadram como um grupo de compostos que se destacam por eles possuírem o potencial mutagênico e também carcinogênico, e acaba representando ali um risco para o meio ambiente e também para a própria saúde humana. Apesar de ser notável em diversos estudos a periculosidade desses HPAs, no Brasil a gente não tem nenhuma regulamentação nacional para limitar as concentrações de HPAs na atmosfera. Por ser notável essa questão dos perigos da exposição aos HPAs, acaba sendo de grande valia a quantificação desses contaminantes, principalmente em atmosfera urbana, onde a gente tem diversas atividades degradantes, e tendo em vista principalmente o teixeira de freitas ao não dispõe de nenhum estudo publicado sobre a qualidade do ar. Então essa pesquisa consegue oferecer, através dos resultados que serão expostos, importantes contribuições para a análise da qualidade do ar no município. Levando em consideração tudo isso que foi exposto, o objetivo geral do trabalho é verificar as concentrações de HPAs associadas ao material particular do fino no município de Teixeira de Freitas, e com o objetivo específico que a gente cita, coletar dados do material particular atmosférico em três locais na cidade de Teixeira de Freitas, tratar dados referentes à concentração dos 16 HPAs prioritários, comparando os resultados obtidos com outros estudos e legislações, identificar possíveis fontes emissoras de HPAs, elaboraram um cartilho informativo sobre a qualidade do ar em Teixeira de Freitas. As amostras de material particular atmosférico foram coletadas através da utilização de uma amostrada de grande volume do tipo Raival, que foi alocado em três diferentes estações de amostragem dentro do nosso município. A coleta ocorreu durante sete dias seguidos para cada local e totalizou 21 dias de amostragem. O ponto 1 ficou localizado ali na UFSB, no campus Paulo Freire, em frente ao posto Scala. A gente tem uma via de ampla movimentação, amplos fluxos de veículos, um local muito urbanizado. O ponto 2, no grupamento de bombeiros militares, que é uma área mais suburbana. E o ponto 3, no condomínio Reserva Imperial, que já é uma área mais residencial, e que possui um fragmento de mata no entorno. Antes das análises químicas, ocorreu o procedimento de microextração, que é responsável pelo fracionamento da amostra. Então, nessa etapa, o filtro, que era relativamente grande, ele sofre uma secção, ele é cortado em tamanhos menores que um centímetro. Esses pedaços dos filtros, eles são adicionados a um microextrator, juntamente a uma mistura de 500 microlitros de acetone, trila e de clorometano. E essa mistura, ela passa pela extração por tração, que vai gerar o extrato filtrado e que, posteriormente, é analisado por cromatografia gasosa. Cabe citar que as análises químicas, elas ocorreram no Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente da UFBA, onde essas amostras, elas foram submetidas à cromatografia de massas, que é o método responsável por separar e também por identificar os constituintes que antes estavam juntos em uma mesma amostra. Além dessa separação, o espectrômetro de massas, ele determina a massa desses compostos que foram separados e gera os íons de quantificação e de confirmação que são utilizados ali para a leitura dos cromatogramas resultantes da cromatografia. Foram utilizados três filtros previamente descontaminados para corrigir qualquer tipo de contaminação que possa ter ocorrido por algum fator externo. E para validação analítica, foram avalidadas ali a cor de calibração, faixa linear, linearidade, que são parâmetros utilizados para relacionar as amostras padrões com a resposta do instrumento analítico utilizado. Nessa etapa também foram estabelecidos os limites de detecção, que é o menor valor que o método consegue detectar em uma amostra, e o limite de quantificação, que é uma medida mais confiável, seria a menor quantidade que o método consegue quantificar com uma maior precisão. Trazendo os resultados de uma maneira mais geral, como forma introdutória, foi identificada a presença dos 16 HPAs alvo de estudo na atmosfera de Teixeira de Freitas. Sendo importante a gente constar que, apesar das estações de amostragem, elas estarem todas dentro do mesmo município, houve uma variação muito significativa entre as concentrações obtidas em cada um desses pontos de coleta, o que acaba ficando mais evidente no gráfico que a gente mostra a seguir. Aqui nesse gráfico, a gente tem, de uma forma muito evidente, o somatório das médias que foram obtidas para os 16 HPAs em cada estação de amostragem do nosso trabalho. Aqui é notável que os pontos 2 e 3, que são abreviados como GBM e RI, respectivamente, eles obtiveram valores ali bem próximos, enquanto a OFSB tem um valor muito mais elevado, instigando ali uma discussão de porquê valores significativamente tão diferentes, sendo que os três pontos estão dentro do mesmo ambiente de estudo. Com isso, a gente cita que a presença de vegetação que a gente tem ao redor do ponto 2 e do ponto 3, eles podem ter atuado como filtros naturais, o que resultou em concentrações potencialmente mais baixas. Além disso, a gente tem uma autora, que é a Carmentini, que traz de uma forma pontual que cerca de 44% de todos os HPAs emitidos na atmosfera são depositados sobre a vegetação, que é muito faltosa no ponto 1 da OFSB, que pode ter resultado nessas concentrações mais altas. Além disso, esse gráfico destaca que o material particular atmosférico coletado na OFSB, ele apresenta maiores valores para 15 dos 16 HPAs coletados também de uma forma individual. Isso acaba ficando muito claro quando a gente observa essas barras mais claras que correspondem à OFSB e a gente vê que elas permanecem sempre mais altas em praticamente todos os compostos. Além disso, o gráfico também permite a gente identificar quais HPAs atingiram valores mais elevados, que vai fornecer uma compreensão dos resultados da pesquisa. Os níveis mais elevados de HPAs, eles foram associados ao benzogênio-hipirileno e ao indeno-2,3-cide-pireno, que são compostos com seis anéis aromáticos condensados e que eles são encontrados principalmente absorvidos em partículas atmosféricas, enquanto os HPAs de baixa massa molecular, como o fluoreno e o naftaleno, eles foram encontrados em concentrações mais baixas. Então, acaba que os resultados eles condizem com a metodologia de coleta, tendo em vista que o equipamento utilizado, ele teve a intenção de coletar o material particular atmosférico, as partículas absorvidas no material particular atmosférico. Ainda de forma específica, o benzogênio-hipirileno é um dos HPAs que tem ganhado muito destaque no mundo científico por LC, com profanamento de cancerígeno para humanos. Em Teixeira de Freitas foram registradas concentrações de benzogênio-hipirileno que atingiram um valor máximo de 0,33 nanogramas por metro cúbico, que é um valor que excede o limite estabelecido pelo Reino Unido, que é de 0,25 nanogramas por metro cúbico. Lembrando que a gente sempre faz comparações com limites internacionais, tendo em vista que no Brasil a gente não tem regulamentações específicas para HPAs na atmosfera. Com todos os resultados e valores obtidos e também na intenção de identificar fontes emissoras de HPAs, foram estabelecidas razões, que são chamadas razões diagnósticas, e que fazem relação entre a proporção dos HPAs obtidos em trabalhos científicos com possíveis fundos de contaminação em Teixeira de Freitas. Ao analisar duas dessas razões, foi notável uma fonte de emissão comum entre os três pontos de amostragem que evidenciou a contaminação a diesel no município. Somado a isso, outras duas razões diagnósticas, elas identificam a gasolina também como uma fonte de emissão comum para os HPAs nas três estações de amostragem, então a gente consegue perceber que apesar das diferenças significativas entre as concentrações obtidas nos pontos de coleta, no geral as razões diagnósticas, elas identificam as mesmas fontes geradoras de HPAs para os três locais. Com todas essas informações, resultados e discussões que foram expostas, foi produzida uma cartilha informativa com o principal objetivo de mostrar como a avaliação das concentrações de HPAs está relacionada à poluição atmosférica na região. E aí a gente leva em consideração que o conhecimento tem que ir além da universidade, e essa cartilha traz os resultados da pesquisa de uma forma acessível. A gente conclui que a estação de amostragem UFSB apresentou as maiores concentrações para 15 dos HPAs estudados, a alta concentração identificada de HPAs, elas ressaltam a agência de tablas e regulamentações específicas no Brasil, as razões diagnósticas elas apresentam a queima de gasolina e de diesel como principais fontes de HPAs na região, e a cartilha produzida neste estudo desempenha um papel fundamental na divulgação de conhecimentos obtidos e na divulgação científica de forma acessível. Essas são as principais referências utilizadas nas informações que constam neste slide. E a gente agradece ao CNPq pela concessão de bolsa de iniciação à pesquisa, que auxiliou na execução deste trabalho, e também à Universidade Federal da Bahia, a UFBA, pelo apoio institucional por meio do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente, contribuiu grandemente para a realização das análises que foram realizadas neste estudo. Obrigado.